Olá, aperfeiçoamento pessoal e profissional para os acadêmicos e também para a comunidade. Essa é a intenção do Olhares Múltiplos 2014, que começa na terça-feira nos campos da Univale. Aqui no estúdio eu converso com a professora Emiliana Campos Souza, que é uma das organizadoras do evento, e também com o Guilherme Henrique da Silva, que é estudante de relações públicas e que é um dos acadêmicos que está ajudando no evento na edição deste ano. Obrigado pela presença de vocês, obrigado professora. Professora, então a intenção mesmo é mostrar para os acadêmicos e também para a comunidade as profissões que a universidade forma aqui. Essa é a intenção do Olhares Múltiplos? O Olhares Múltiplos surgiu em 2012, já estamos na quarta edição, e a ideia era juntar em um único evento todos os cursos do Centro de Comunicação, Turismo e Lazer, se mobilizando ao mesmo tempo para a possibilidade de os acadêmicos poderem se aperfeiçoar. E aí criamos essa ideia de simultaneamente o evento acontecer em Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, fazendo com que esse evento tivesse temas, que trabalhasse com coisas que a sala de aula não propiciava para o aluno, e aí logicamente isso acabou estendendo também a outras graduações que não são do nosso centro, e a comunidade local, que também tem muito interesse em fazer as atividades que a gente proporciona nele. O fato de trazer a comunidade local também, isso estimula ela a entrar também no ensino superior com o evento? Sim, a comunidade tem um pouco ainda de receio em relação à universidade, eles ainda têm um pouco dessa... A universidade parece que está tão longe deles, e o fato deles estarem aqui conosco, de verem que não é bem assim, e de que a gente tem atividades que na hora que você vai fazer um minicurso, por exemplo, todos ali estão no mesmo nível, de não saber o que está acontecendo, ela se sente um pouco mais à vontade de poder até se interessar em outras coisas que nós proporcionamos, como extensão, os próprios cursos de graduação, outras habilidades que ele pode exercer aqui. É uma forma de conhecer. É uma forma de conhecer, de abrir as portas, né? Essa é a nossa função de universidade, é profissionalizar o mercado em todas as esferas, todos os públicos. Agora, e para o acadêmico, né? O que o Olhares Múltiplos significa? A gente viu uma campanha aí nas ruas, estudantes de arquitetura que vão fazer oficinas de fotografia, né? Para o acadêmico, o que é que isso proporciona? O nome Olhares Múltiplos é ele ter esse olhar múltiplo, né? A diversidade. Ele não ficar naquela caixinha, né? Dizer, não, eu só faço publicidade, eu só faço RP, e vou só fazer coisas que são da minha área. Por que eu não posso aprender coisas de outras áreas, mas que agregam ao meu profissional? Eu não estou dizendo que o cara tem que falar, ah, eu vou lá fazer um curso de culinária. Talvez ele, por um hobby dele, ele possa até gostar. Mas tem cursos, por exemplo, em Balneário Camboriú, que são áreas afins, né? Que tem design, tem fotografia voltada para alimentos, fotografia voltada para tal coisa. Então, que às vezes, nos próprios cursos, são desenvolvidos de outra forma. E aí o aluno acaba tendo esse olhar e pode circular em todas as atividades. Essa é a nossa ideia. Porque o sistema se integra, né? Ele pode fazer atividades em Balneário, Itajaí, Florianópolis, aonde ele quiser. Essa é a nossa ideia, que ele circule em outras áreas e possa ter essas experiências. No mercado de trabalho, ampliar esse leque dele. Porque o mercado hoje exige que realmente o profissional tenha essa diversidade de conhecimentos, né? Que ele não fique só na área dele, né? O mercado exige que você tenha uma habilidade em muitas áreas, né? Infelizmente é assim, né? A gente vê pelo jornalismo, por exemplo, se uma pessoa que está fazendo jornalismo, né? Vai fazer um curso de gastronomia também. Um dia pode escrever sobre gastronomia também? Exatamente. Nada como vivenciar o processo, né? De ir lá ver como é que é para poder ter mais informações para escrever de uma forma bem real aquilo que está fazendo, né? Eu acho que isso é muito bom. E essa é a nossa ideia. E tem acontecido muito. Justamente a campanha que a gente lançou esse ano foi para isso. Foi para mostrar que eu sou RP, eu posso fazer alguma coisa em engenharia. Ou design, ou design de moda, ou design de interiores. Quer dizer, eu acho que essa é a proporção. E tem acontecido. E o resultado é muito bom. Agora o Guilherme está ajudando aí no evento, né, Guilherme? Como acadêmico de relações públicas. Então, está vivenciando essa experiência também, né? Para você, o que é que isso significa? E lá, depois de sair da universidade, o que pode significar participar de um evento como esse? Sim, é colocar em prática os conhecimentos que a gente tem em sala de aula dentro de um evento desse. Isso é muito importante, que é a aproximação com a visão, né, do olhar do acadêmico. Não só de participar do evento, mas também de estar nos bastidores. É muito importante, porque não só a participação, é gerar realmente o que o profissional vai fazer no mercado. Então, esse trabalho no Olhares Múltiplos, para mim, está sendo bem importante. Então, estou tendo outra visão e aproximação com outros profissionais, integração com outros campos também. Agora, está chegando perto, né? Qual foi o principal aprendizado para você, assim, como acadêmico? Como acadêmico, foi realmente ver alguns conceitos que realmente são colocados em práticas. Que é dito para a gente na sala de aula e que no mercado é realmente cobrado, de fato, e exigido. Professora, é difícil realizar um evento como esse? São mínimos detalhes também, né? É um evento muito grande, né? Então, assim, quando você tem um evento que acontece num único espaço, né? É muito mais fácil, num único município, num único recinto. Agora, quando você tem duzentas e poucas atividades que ocorrem em vários locais, né? Que é difícil um evento acontecer dessa forma, né? Simultaneamente. Onde você tem vários líderes que estão coordenando essas etapas, né? Então, você tem aí um trabalho realmente que desenvolver e uma comunicação muito boa entre todas as pessoas. Estão fazendo reuniões, afinando, definindo, quer dizer, para as coisas realmente saírem e não ter retrabalho, né? Ah, um fez uma coisa e aí manda para outro e os e-mails replicam. Então, mas assim, nós temos uma equipe maravilhosa no Olhares Múltiplos. Todo mundo muito proativo, né? Eu, por exemplo, como professora da disciplina de eventos, no curso de relações públicas, eu envolvo muitos alunos, né? Porque eu acho que isso é para eles, não é só para nós, como professores que também realizam as atividades, mas é o aluno sair da sala de aula e vir desenvolver atividades com a gente. É ele poder pegar um telefone, ligar para um palestrante, é ele poder ir lá agendar um transfer, é ele poder ir lá fazer uma compra de passagem na nossa agência, né? Ele ter essa vivência dos processos da fase do pré-trans e pós-evento, né? É isso que a gente quer que ele faça, a gente quer que ele monte. É ele se envolver na decoração, é ele pintar caixa, é colar, é... Esse trabalho que eu acho que em conjunto que ele faz, ele se motivar mais a estar aqui com a gente, né? Acho que com o Guilherme, quando se formar lá no curso de relações públicas, se quiser ir para esse mercado, já é uma grande experiência, né? Participar de todos os detalhes do evento, né? Com certeza, e também para a gente ter uma visão, participando, assim, eu percebo, a gente tem uma visão do que é aquela área, porque igual no meu curso de relações públicas, a gente tem um leque de áreas para poder seguir. Então é só realmente quando o acadêmico participa que ele vai poder vivenciar e saber realmente para que área ele tem mais paixão, ou que realmente ele vai ter mais gosto de estar no campo, na área profissional, no mercado. Então, essa vivência, quando eu me formar lá na frente, vai ser de um grande ensinamento. Agora, professora, como é que nasceu essa ideia de envolver, assim, como é que nasceu o Olhares Múltiplos, de envolver todos os cursos, fazer essa integração e trocar essas experiências, fazer uma espécie de intercâmbio entre os alunos? Essa vivência, há muitos anos atrás, nós tínhamos um evento chamado Ciclo Universitário, que era feito no campus de Balneário Camboriú, mas isso em 2002. Nós já tínhamos um evento nesse porte, só que em um único espaço também, mas envolvia todos os cursos daquele campus. E aí, sempre, nas reuniões, eles tocavam, vamos fazer, vamos fazer, e aí ninguém tinha coragem, porque, lógico, que o Centro de Comunicação Turismo Lazero, hoje nós estamos compostos por quase uma média de 14 cursos, então é muito, um volume grande de alunos, um volume grande de professores, de coordenadores, e aí fui indo, e aí fui puxando, e reuniões, aí, quando eu assumi a coordenação em 2012, de Relações Públicas, veio a ideia de, eu falei, não, vamos fazer olhares múltiplos, vamos fazer um evento e integrar todo mundo, vamos ver como é que vai dar, e aí fizemos, fizemos organograma, definimos responsáveis, e aí foi indo, e aí fomos afinando, lógico, o primeiro evento deu várias questões internas que a gente depois teve que alinhar, e aí no terceiro também, no segundo também, e assim vai, né? Até hoje a gente ainda está alinhando, mas já está bem melhor do que a primeira edição, sem dúvida nenhuma, que a evolução foi muito maior. Então, essa era a ideia, a gente resumir em um único esforço, né, a ideia de fazer um evento que acontecesse para todo mundo, que a gente financeiramente tivesse essa possibilidade de não ter vários eventos de cada curso, imagina cada curso querer fazer um evento no ano, 14 cursos, então por que a gente não faz um evento só para todo mundo? E depois, no segundo semestre, a gente desenvolve atividades separadas, quem quiser. Então, essa era a ideia, era a gente trabalhar, porque um solicitava uma coisa, outro solicitava outra, outro queria fazer isso, então, vale aí, vamos fazer esses esforços numa única atividade, e aí deu certo. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Emiliana e também com o Guilherme Henrique, que é o acadêmico de Relações Públicas, a respeito do Olhares Múltiplos, que começa nesta terça-feira, aqui na Univar. O painel Univar está de volta, hoje eu converso aqui no estúdio com a professora Emiliana Campos Souza, que é organizadora do Olhares Múltiplos e também com o Guilherme Henrique da Silva, que é acadêmico de Relações Públicas e que é um dos alunos que está ajudando aí nesse grande evento que envolve três campos da Univar, aqui em Itajaí, Balneário e Camboriú e também o campus de Florianópolis. Professora, a senhora falou na questão da participação da comunidade, né? De que forma a comunidade participa, assim, e quais são as oficinas que eles gostam mais, que eles procuram mais? Nós temos hoje uma média de mais de 200 atividades sendo ofertadas entre períodos de manhã, tarde e noite. As atividades são diversificadas, assim, nós temos atividades que são das mais específicas de cada área, como daquelas mais comuns, como oratória, cerimonial para eventos sociais, que são casamentos, que hoje está no auge, né? Básico de coreodral, nós temos... não sei, o Guilherme pode me ajudar? Eu não me lembro de todas, né? Temos na área de drones, que é uma área de tecnologia que está em ascensão agora. Também temos na área de design, gastronomia, moda. Então, tem oficinas de gastronomia, desenvolver cupcakes, né? Então, a comunidade, ela vai sempre se enquadrar naquilo que ela está mais próxima dela, né? O que ela tem na área dela e ela se enquadra, porque como tem uma quantidade de grandes atividades, as pessoas sempre vão em busca daquela qualificação profissional relacionada, né? Esses dias eu estava em casa, uma vizinha, ai, tu está organizando olhares múltiplos e tal, ai, eu estou na área de gestão de pessoas, eu vi uns cursos lá muito legais, de coreodral, de gestão de pessoas, umas palestras que eram na minha área, quer dizer, dá para fazer inscrição ainda? E aí fica nessa ideia de que eles realmente querem participar e eles têm carência dessas atividades, como qualificação profissional, porque a gente, no nosso mercado, quase não tem muita oferta de grandes eventos como esse, né? A gente ainda tem uma carência grande para profissionalizar esse povo que está aí nessas empresas, né? Que estão nessas instituições, entidades, para auxiliar nesse processo da carreira deles. Às vezes fazer um aperfeiçoamento, né? E um preço acessível, né? Exato, porque nós, o que estamos cobrando hoje, existem inscrições para a comunidade, mas as atividades que estão sendo cobradas agora, no dia 26, nós reabriremos as inscrições na Secretaria do Evento, nos campos de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, sendo que ele pode se inscrever em Itajaí e ele vai ter acesso a todas as atividades de Balneário e Floripa, né? Ou ele pode vir em Balneário e ter acesso às outras cidades também, então é integrado o sistema. E ele vai poder fazer numa média de 14 reais cada atividade, sendo que algumas não tem custo nenhum, né? E ele pode fazer de graça, a mesma forma que o nosso aluno também faz. E aí tem um ajuste nas taxas de inscrição, mas aí no site tem tudo descrito, né? No www.olharesmúltiplos.com.br, que ele pode ir lá ver todas as informações, a programação completa, tudo o que está acontecendo no evento. Guilherme, você já, com certeza, já fez oficinas no Olhares Múltiplos, né? Já, sim. Assim, o que te ajudou lá na sala de aula essas oficinas? Bom, as oficinas, elas são legais porque, assim, é uma forma de ensinamento que não é muito maçante. Então, o cara vem para poder aprender, a pessoa se sente bem ali. E o que me contribuiu foi realmente a visão, né? E como aquilo é aplicado, porque às vezes é passado dentro de sala de aula e não tem como ter uma prática realmente. Então, a oficina, ela é bem prática dentro do Olhares Múltiplos. É isso que atrai também os alunos? Sim. E é realmente o que, às vezes, falta um pouquinho, é que não tem como o curso oferecer sempre práticas das disciplinas. Então, às vezes, tem essa carência, que é o grande objetivo do Olhares Múltiplos, que é apresentar o mercado de trabalho para o acadêmico. Então, é isso que atrai os acadêmicos a praticar essas oficinas. Agora, a pessoa falou também da área de eventos, né? A gente está vendo aqui um evento dessa grande de osidade, que é o Olhares Múltiplos, né? Um evento organizado simultaneamente, né? A senhora falou da questão que o pessoal procura muito, a questão do evento cerimonial de casamento. Como é que está o mercado de eventos aí, né? Olha, é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, né? As pessoas procuram um organizador de eventos para poder organizar o seu evento, onde o anfitrião pode estar mais livre para poder receber o seu convidado, né? Estar mais tranquilo e sabendo que o evento está na mão de um profissional, né? Que garante a qualidade na organização e isso já não é mais luxo, né? Hoje já contratar um organizador de eventos já faz parte do checklist do evento, né? É quase que primordial você ter uma pessoa que fique ali junto com você organizando as atividades, né? E tendo segurança porque você gasta menos, porque as pessoas sabem o canal direto para ir, né? Você gasta menos tempo, porque ele é muito mais rápido, ele vai saber os caminhos mais rápidos para isso, né? E com certeza no final vai ter um resultado positivo, que o evento vai sair tudo como você realmente gostaria e programou, né? Então acho que isso hoje, então o mercado ele está nessa... E aí até essa questão do casamento, né? Porque hoje está um boom de casamento, todo mundo quer casar, aquela coisa toda. Então por isso que a gente até lançou essa oficina de cerimonial para eventos sociais. Porque é um nicho que está muito grande no mercado e precisa de profissionalização, né? Tanto é que lotou, a gente até vai abrir algumas vagas no dia 26, mas já tem um número bem significativo na oficina. Porque a gente está a ver como realmente tem uma demanda grande de pessoas querendo se profissionalizar nesse mercado. Porque existe uma demanda grande de empresas na nossa região que precisam se profissionalizar, porque o mercado cresceu muito, a demanda está muito alta. Então com certeza isso precisa de qualificação profissional, né? A gastronomia também está bastante procurada? Tá. A gastronomia sempre foi muito procurada, né? É um curso que ele brilha os olhos, né? As pessoas sempre fazem porque mexe com culinária, né? Mexe com o visual dos pratos. E isso acaba sempre atraindo, né? As pessoas a quererem saber mais alguma coisa, alguma técnica sobre fazer cupcakes, né? Ou desenvolver algum prato diferente. As aulas shows, né? Que vão ser oferecidas lá em Balneário, agora no Olhares Múltiplos, que é onde o chefe vai mostrar como que é feita, né? Por meio de uma aula mesmo, ele vai usando as técnicas e faz as pessoas saborearem, né? Não é bem uma oficina, mas é como se fosse uma sala de aula e ele fizesse uma aula show mostrando a técnica de alguma coisa que ele vai desenvolver. Então hoje está na moda também, é uma coisa bem legal. Se interagem, as pessoas gostam disso. Que bacana, acho que a fotografia também está muito na moda, né? Vai ter fotografia para alimentos, né? Que também é uma coisa para catálogos, né? Como é que você vai fazer o ângulo. Até porque hoje também, casando com essa parte da gastronomia, precisa ter esse olhar, né? De as pessoas querem botar site, fazer uns catálogos, botar nos cardápios. Vai ter fotografia de moda também, porque também existe uma demanda grande nessa área. Nós estamos trazendo um palestrante, né? O Gilberto Rezende, né? Que está... Gilson, desculpa. Gilson Rezende, que está fazendo uma palestra aqui na fotografia no período de manhã. Eu só não me lembro agora o dia, mas é no período da manhã. Então nós temos várias atividades aí que realmente vão chocar as pessoas. A fotografia, sim, para o curso que o Guilherme está fazendo também é interessante. Sim, é quando a gente trabalha, por exemplo, em relações públicas, trabalha muito a parte da imagem institucional das empresas, né? Precisa muitas vezes ter que ter... não fazer a fotografia, mas conhecer um pouco essa técnica para saber cobrar do profissional aquilo que tem de qualidade. Acho que todos os cursos têm essa necessidade de ter algumas disciplinas que não são das funções específicas dele, mas para ele saber essa técnica e ter essa experiência um pouquinho para não ser enganado no mercado, saber o que vai ser escolhido, com quem profissional realmente é o qualificado, esse tipo de situação. Então essa é a questão do olhar múltiplo, né? É ele também poder fazer uma atividade lá na frente que ele vai ter que contratar um profissional na área de mercado de trabalho dele, né? Então acho que essa é a proposta do Olhares Múltiplos, né? Hoje em dia tem que ser mesmo um profissional múltiplo, né? Tem. Para poder ganhar mercado, né? Foi essa a ideia quando nós criamos o nome do evento. É ser múltiplo mesmo, porque hoje nós temos essa diversidade nas áreas mesmo. E quantas pessoas já são inscritas aí no evento? Olha, a gente já está em uma média de 4 mil pessoas. Já está ultrapassando do ano passado? Já está. Nossa meta era 4 mil e a gente já está chegando nos 4 mil. Que bacana, assim. Então, sucesso aí para vocês. Obrigada. São momentos de muito trabalho, né, professor? Muito trabalho. Por os acadêmicos? Muitos detalhes, na verdade. Eventos efeitos de detalhes. Que muitas vezes o participante não percebe. Mas que para a gente chegar a fazer aquela palestra, passou-se por muitas situações, né? Para poder realmente trazer aquele palestrante ou montar aquele cenário que a gente está fazendo ali. E a comunidade está convidada a participar também. Com certeza. Dia 26. O preço é acessível, né? Acessível. Pode olhar no site. Nós temos lá as formas de pagamento, né? Eles podem vir pessoalmente aqui dia 26. Nós já estamos abertos às secretarias do evento desde as 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Em todos os... no campo de balneário Itajaí e Florianópolis. E podem vir se inscrever. As inscrições só vão ser abertas nos locais. Não vai ser mais pelo site. Mas lá eles podem conferir as programações, ver as atividades, conhecer os palestrantes. Para saber as atividades que eles têm interesse de fazer inscrição. E não só a comunidade, como acadêmicos também de outras instituições, né? Estão aí convidados para participar com a gente do nosso evento. Para conhecer também. Com certeza. Todas essas oficinas, né? O site, então, é www.olharesmúltiplos.com.br. Ok. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Sucesso aí no evento. Obrigada, Amelie. Uma semana de... Dois dias de muito trabalho. Aí já está sendo muito trabalho, né? Exatamente. Mas é bacana, né? É gratificante. O resultado depois é muito bom. Prazer. Mostrar para o acadêmico com uma outra visão e para a comunidade também, né? Exatamente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada, obrigada. O Painel de Vale volta no próximo programa. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto